Manu, seguinte, vamos falar dessa história agora. Um cachorro que havia sido roubado há alguns meses foi resgatado por policiais militares aqui do nosso estado. É isso, Riva. Os donos do animal, inclusive, vinham sendo chantageados pelos criminosos que levaram o cachorro. Eles já não tinham mais esperanças de reencontrá-lo, mas essa semana tiveram uma surpresa. Foram quatro meses de saudade que terminaram em um abraço demorado. Estela e Claudinei moram em um sítio no distrito de Guaravera, na zona rural de Londrina. O urso, como é chamado cachorro, virou o melhor amigo do casal. Ele é da raça australiana Blue Healer, acostumada a viver no campo. Mas, de repente, essa rotina acabou. Ele desapareceu no final de janeiro e a família nunca mais teve notícias dele. Ninguém viu ele. Todo mundo, assim, que a gente perguntava, ninguém viu ele passando em lugar nenhum. Desesperados, os donos correram a anunciar o desaparecimento nas redes sociais. Descobriram que o urso estava a 35 quilômetros do sítio, nas mãos de criminosos, que pediram dinheiro para devolver o animal. Mas os donos não precisaram pagar a quantia pedida pelos criminosos graças a um policial militar. Durante uma ação comunitária com moradores da Zona Norte, ele desconfiou que o cachorro que andava pelo bairro não morava ali. Foi então para as redes sociais e confirmou a suspeita de desaparecimento. Foi pouco tempo para o reencontro entre o dono e o cachorro e o fim dessa angústia toda. Uma ação que vai muito além do dever do policial militar. Depois de tanto susto, o que sobrou é a gratidão. Eu não tenho palavras para agradecê-los, só Deus mesmo. São os companheirões, né? Os bichinhos hoje fazem parte da família, né? Então a gente imagina o desespero aí do casal. E aí, é claro que os criminosos acabaram se aproveitando disso também. E fazem, gente. Os bandidos estão fazendo por aí sequestro de animais. Eles identificam quem são as pessoas e vão pedindo resgate. Porque normalmente quando o bichinho some, o que você faz? Vai para a rede social e mostra. Sumiu, precisa encontrar. Mobiliza para ver quem encontra, quem consegue ajudar. E aí, os bandidos se aproveitam disso e vão pedindo resgate. Gostei daquela imagem dele ali no meio da plantação de soja. Coisa linda, né? Pulando. O Blue Healer é de uma raça, é uma raça australiana usada para pastorear bois. Eu não sabia disso. Você acabou de me contar. Quase que eu ganhei um essa semana. Por isso que eu estou sabendo. Eu fui atrás de investigar do nosso amigo Johnny, do Colégio de Excelência. Ele mostrou a ninhada, ele falou assim, na riva, na próxima, eu vou te dar um. Porque ele tem. E aí, eu fui pesquisar sobre a raça. Ele parece mais selvagem, assim, né? Mas é extremamente inteligente. E lindíssimo. Voltou para casa, então está tudo bem, né, Manu? Que bom. Felizmente, a história acabou bem. Lindíssimo o cachorro. Ah, bonito, né? Bonito o bichinho. Voltou para onde nunca deveria ter saído. Daqui a pouco, a gente fala um pouquinho mais. Dois idosos foram resgatados das ferragens de um carro após um acidente aqui em Curitiba. O Thiago Silva acompanhou e traz todos os detalhes para a gente. Conta, Thiago. Tchau. Tchau.